E falando em encalhe, a temporada das baleias jubartes aqui já começou no litoral brasileiro e infelizmente os encalhes também. Já foram 30 no total. Aqui na região, o projeto Baleia Jubarte, que monitora esses encalhes, está com a equipe reduzida por causa da pandemia e priorizando as ocorrências mais urgentes de baleias vivas. Veja na reportagem de Kátia Peterson e de Reni Pereira. Elas chegaram e é impossível não se impressionar com o tamanho da jubarte e o espetáculo que elas fazem nas águas mornas e tranquilas do arquipélago dos Abróleos, no extremo sul do estado, berçário da espécie que todos os anos vem da Antártida para se reproduzir e ter os filhotes. E a população da jubarte, que quase foi extinta, só vem aumentando. Nesta temporada, que segue até novembro, os pesquisadores do projeto Baleia Jubarte acreditam que cerca de 20 mil baleias estejam pelo litoral brasileiro. Mas algumas acabam morrendo encalhadas, como essa já encontrada morta em uma praia de Alcobaça. Até o dia 9 de agosto, 30 encalhes foram registrados, 6 a mais, comparando com o mesmo período do ano passado. Há 25 anos que a gente vem monitorando os encalhes em toda a região. É importante a gente monitorar para avaliar se tem alguma nova causa, algo alarmante que chame a atenção. Esse ano parece mais um ano normal. Nós já tivemos 30 encalhes. É um número bastante similar ao do ano passado para o mesmo período. Começam agora, em agosto, os filhotes a nascer. Já temos muitos filhotes aí em toda a área. Os filhotes representam cerca de 50% dos encalhes. É aquela mortandade neonatal, né? São os filhotes que nascem já doentes, com algum problema ou se perdem da mãe. Esse filhote, encontrado em uma praia de Porto Seguro, foi o único encalhado vivo na Bahia até agora. Apesar do esforço para devolvê-lo ao mar, o filhote voltou a encalhar e morreu. Ele tinha nascido há poucos dias, mas já estava doente. Nós tivemos um número grande de filhotes. Dos 30 encalhes foram 20 filhotes até o momento, dois terços. Essa proporção, ela costuma oscilar temporada após temporada. A gente podia dizer que uma boa média é 50%, mas tem anos que é mais e menos. Então, por enquanto, ainda a gente considera normal. As baleias são animais muito inteligentes, que são nadadores perfeitos, com uma grande destreza. Então, uma baleia encalhar sem querer, porque ela errou, é muito difícil. Então, a baleia encalha, quando ela está debilitada, ela já não consegue mais nadar, a maré começa a levar, o vento começa a empurrar e ela não consegue mais resistir a isso e vem encalhar. Esse ano, o trabalho com encalhes tem sido mais difícil para os pesquisadores. É que com a pandemia, por questão de segurança, a equipe precisou ser reduzida em 50%. Então, fazer um resgate de uma baleia de 30 toneladas com equipe reduzida é mais difícil. Então, nós não estamos podendo fazer o trabalho como poderia ter sido feito. E uma situação delicada é o encalhe de baleias vivas, que acaba causando comoção na população. Muitas pessoas se aglomeram, se aproximam, todos querem ajudar. E isso passa a ser um risco de contaminação pelo Covid entre as pessoas, de contaminação da equipe, mas também sempre um risco para quem quer ajudar, para o voluntário. Num momento de decisões difíceis para todo mundo, os pesquisadores têm priorizado as ocorrências urgentes. Nós também não estamos atendendo a todos. Alguns casos, principalmente aqueles animais que já chegam num estado de putrefação muito elevado na praia, a gente faz o contato com as prefeituras, ajuda, auxilia, dá uma orientação à distância também e evita o contato, evita o deslocamento da equipe e tudo. Então, a gente está dando preferência, é claro, estamos atendendo todos os animais vivos, aqueles que têm uma esperança, pelo menos, de salvar, e os animais onde a gente pode coletar mais informações importantes para a conservação. Desses 30 encalhes, 7 foram no litoral da Bahia e todos no extremo sul do estado.